Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Helder Ricardo Silva. Hoje eu vou estar iniciando a aula número 8 de Excel VBA ou Excel Programado. Nessa videoaula nós vamos estar criando um formulário e possibilitando fazer um formulário para inserção de dados. Nessa videoaula também nós iremos saber como é que eu faço para contar o total de linhas de uma planilha e posicionar no final da planilha e em seguida adicionar um próximo registro. Espero que você possa acompanhar esta aula e as demais aulas. Lembrando que no final do módulo de Excel avançado para VBA você vai estar desenvolvendo aplicações completas vinculando o Excel com o Axis, vinculando o Excel com o Word ou com SQL Server. Outras bases de dados mais sofisticadas. Então, tenha uma boa aula. Vamos lá. Eu vou estar visualizando aqui o meu Visual Basic na guia desenvolvedor. E aqui eu vou criar um formulário. Nas aulas anteriores eu tenho desenvolvido as macros através de módulos. Nós temos criado os módulos até então para estar desenvolvendo as macros. Então, aqui estão todas as macros que eu realizei, que eu programei com vocês. Agora nós vamos estar criando mais um que é um formulário. Então, eu vou até o menu aqui em inserir e vou colocar User Form. Aqui no User Form ele é bem parecido com as outras linguagens de programação. Eu vou ter aqui as caixas de ferramentas que estarei utilizando nas aplicações que estivermos desenvolvendo. E aqui o User Form propriamente dito, certo? Vou ampliar ele aqui mais um pouco. Aqui eu vou adicionar já o primeiro controle, que é um botão de comando, certo? E esse botão de comando aqui, eu vou estar colocando ele aqui embaixo. E ele vai se chamar aqui, no caso, para mim, fechar. Então, vou clicar uma vez sobre ele. E ele exibe as propriedades aqui do botão. Aqui no Visual Basic para Excel, o nome do botão, ele fica na opção Caption, ou título, capítulo. Vou colocar aqui, então, fechar, certo? Então, está ele aqui, a opçãozinha fechar. Logo em seguida, para que eu possa fazer uma programação nele, eu dou dois cliques sobre esse botão. Então, ele vai abrir aqui para mim a caixa de programas. Muito bem, então, nós vamos colocar aqui o comando que se chama RAM LORTIME, que é o comando que nós usamos para descarregar o objeto, certo? Aí nós vamos criar uma macro aqui, olha, estou usando o módulo 2, e essa macro vai chamar o User Form 1. Então, eu vou dar um nome aqui para ela aqui, aqui no final. Vou rolar aqui, um momento. Vou criar aqui, sub, abrir o meu Form 1. Para abrir o meu Form 1, eu coloco o nome dele, é User Form 1.show, certo? Então, está ele aí. E aí, eu vou voltar aqui para o Excel e criar aqui um botão para exibir esse formulário, tá? Então, eu vou desenvolver a macro aqui com esse botão. Inserir. Vou colocar aqui uma forma. Aí, eu vou colocar aqui um botãozinho abrir. Fazer um pequeno botão aqui. Aí, tudo bem. Acabei clicando aqui no botão errado. Tá, então está ele aqui. Ele é o abrir. Muito bom, ó. Botão direito sobre ele aqui. Atribuir macro. E vou procurar aqui a minha macro abrir Form 1. Ok. Muito bem. Se eu clicar sobre ele agora, ó. Ele traz aqui o formulário que será utilizado para a nossa programação. Se eu clicar em fechar, ele fecha o formulário. Ok, pessoal? Então, nós vamos estar desenvolvendo agora aqui os campos, né? Que serão utilizados para o cadastro. Que são esses que eu tenho aqui na minha planilha. O código, o produto, a especificação, o tamanho, o preço. O desconto de 10%. O preço com desconto. O desconto com parâmetro opcional. Isso aí nós vamos deixar para depois. Ah, então. Vou fechar ele aqui. E aí, voltar para a minha área de desenvolvedor. Visual Basic. Muito bem. E aqui eu vou estar colocando os parâmetros. Muito bem. Então, se eu clicar aqui novamente, olha. Ele tem o botão fechar. Se eu clicar aqui de novo, olha. Ele tem o botão fechar aqui em cima também. Só que eu não quero que ele pressione esse botão fechar aqui. Eu quero forçar ele a pressionar este botão fechar. Note que ele está fechando por aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou voltar aqui para o Visual Basic. Certo? Vou dar dois cliques aqui no meu User Form 1. Então, ele abre aqui o User Form com o evento clique. E aqui eu vou trocar o evento. Eu vou colocar um evento chamado Care Close. Como é que ele trabalha? Ele tem uma variável aqui. Um parâmetro chamado Cancel. E um parâmetro chamado Close Mode. Então, se o Cancel for igual a 1. Ou seja, se ele for verdadeiro. Eu quero que ele dê a mensagem para mim. Que o clique no botão fechar não pode ser pressionado. Então, o Close Mode tem que ser diferente de 1. Então, vamos lá. Se o Close Mode for diferente de 1, de verdadeiro. Então, o Cancel será igual a 1. E a caixa de mensagem. MSG Box. Pressione o botão fechar localizado na parte inferior. Esquerda do formulário. Muito bem. Vou dar aqui um VB Information para ele. E aqui um título. Cancel. Desativado. Então, está lá. E dá um End If aqui para ele. Certo? Bom, voltando para cá. Quando eu clicar aqui sobre o nosso formulário. Ele vai abrir. Certo? Agora, quando eu clicar aqui para fechar. Olha lá. Pressione o botão fechar localizado na parte inferior esquerda do formulário. Certo? E aí, eu venho aqui. Cliquei no fechar. Ele fechou para mim. Beleza? Então, cliquei novamente. Aí, ok. E ele vai fechar aqui para mim. Certo? Bom, vamos voltar para cá. E aqui eu vou colocar os controles que estaremos utilizando no nosso projeto. É isso aí. Então, nós temos estes campos aqui para trabalhar. Vamos ver então como eu vou colocar aqui as etiquetas agora no nosso formulário. Vou colocar aqui a primeira, que é o rótulo, o label. Vou clicar aqui uma vez. E vamos colocar o primeiro campo para digitação, que é a caixa de texto ou textbox. Então, é só clicar e clicar aqui dentro. Eu vou posicionar aqui, pessoal. Olha só. É só levar nos indicadores. Clicar, puxar. Certo? Para renomear aqui em cima, clico uma vez. Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar o caption aqui para ele. No caso de código. Vou dar um enter, vai estar o código ali. Cliquei aqui dentro do formulário. Mais uma vez. Então, clique. Clico aqui dentro. Vou levar para cá. E aí, o próximo meu é o produto. Então, logo aqui na propriedade, Capture. Nós vamos colocar aqui, produto. Muito bem. O enter. E mais uma vez. Dou um clique dentro do formulário. Vou clicar aqui na caixa de texto. E clicar aqui dentro. Certo? Vou posicionar. Temos aqui o textbox 2. Vou esticar aqui mais um pouco. Muito bem. Bom pessoal, vou dar uma parada aqui e colocar os demais campos para não estender muito o vídeo. Tá certo? Muito bem. Então, posicionei os campos. Textbox 1. 2. 3. Aqui. 4. 5. 6. 7. 8. E 9. Vamos estar colocando os demais botões. Vou clicar aqui em botão de comando. Vou clicar. Colocar um aqui. Muito bem. Ctrl C, Ctrl V. Vamos posicionar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Posicionar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos posicionar aqui. Muito bem. Vamos ajeitar ele aqui. Está aí. Vamos marcar aqui. Botão direito. Alinhar. Vamos colocar aqui para criar o mesmo tamanho na largura. Botão direito. Alinhar. Vou colocar aqui superior. Instalar. Instalar. Como eu já marquei todos. Só vou arrastar aqui um pouquinho. Muito bem. Vou posicionar aqui. E aqui eu vou colocar os nomes nos botões. Basta clicar sobre ele. E buscar aqui o Caption. Como é o de praxe. E aqui eu vou colocar. Novo. Novo. Muito bem. Esse daqui eu vou colocar. Procurar. Aqui eu vou colocar. Atualizar. Atualizar. E aqui eu vou colocar. Excluir. Muito bem. Vamos diminuir aqui um pouquinho esta largura. Aê. Ótimo. Deixa eu dar um salvar aqui para não perder. Vamos fazer o botão aqui para cadastrar no Novo. Então vou posicionar o cursor aqui no Novo. E dar dois cliques sobre ele. Muito bem. Ele vai abrir aqui para mim. Como de botão 2. A opção é clique. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui pessoal. É verificar. Onde está o final. Do último registro aqui. Então se eu posicionar aqui dentro. Control seta para baixo. A próxima linha é 231. Certo. Então. É. Eu necessito contar. Qual que é o final. Para que eu possa posicionar o cursor aqui. E adicionar o próximo registro. Certo. E é isso que nós estaremos fazendo agora. Tá. Então nós vamos ver como contar. Esse registro. E. Logicamente inserir esses dados aí. Na última linha. Então vamos fazer. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Isso. Então vamos procurar o final. Nesse caso eu vou pedir para que ele selecione a primeira planilha. Que é a minha planilha 1. Então eu vou informar aqui o comando para selecionar ela. Que é o comando sheets. O nome da planilha é planilha 1. E vou dar um ponto select. Então eu sei que eu estou nessa planilha. Vou posicionar na célula A7. Range. A7. Que é onde eu tenho a primeira coluna. Ponto select. Muito bem. Vou criar uma variável aqui. Que irá contar o final. Então o din. Vou chamar de final. Row. Como Variant. E vou posicionar aqui. E contar o final. Então final. Row. Recebe. O comando cells. Ele especifica para mim. O índice da linha. E o índice da coluna. Então eu quero que ele conte as linhas. Então eu uso o comando rows. Ponto. Count. Ele vai contar para mim. Vírgula. Na primeira coluna. Coluna 1. Eu quero o fim. Então ponto. End. E ele faz do final para cima. Eu quero contar a linha. Muito bem. Então aqui eu tenho o total de linhas. Para nós termos uma ideia. Do que está acontecendo aqui. Certo. Ele bate lá no final para mim. E volta para o início. Aí eu sei. Qual que é a linha final. Que eu vou parar. Para que eu possa então inserir. O próximo registro. Certo. Vamos fazer um teste aqui. Muito bem. Então eu vou colocar aqui. Um MSG Box. E vou pedir para apresentar. O resultado do final row. Se eu clicar aqui no botão executar. Olha só. Ele vai trazer o formulário aqui para mim. Certo. Deixa eu descer aqui um pouco. Novo. Muito bem. Então ele contou aqui para mim. Até a linha 230. Até onde vai o final. Certo. Aí o que eu faço. Como eu quero adicionar um próximo registro. Eu coloco mais um. Certo. Deixa eu dar aqui OK. Vou parar aqui a execução. Deixa eu fechar. E vamos lá. Vamos voltar aqui. Então já sabemos que ele está indo até o final. Como ele está indo até o final. Eu tenho que somar agora aqui. Mais um. Então vou colocar aqui. Nova. Linha. Como variante. E vamos colocar aqui. Nova linha. É igual. Afinal row. Mais um. Muito bem. Vamos visualizar aqui o formulário. Dois cliques nele. Então textbox 1. Vai ser o código. Textbox 2. O produto. E assim sucessivamente. Vou dar dois cliques aqui novamente. E vamos lá então. A nova linha. Ela vai posicionar no intervalo. Range. Agora olha só que bacana aqui. A. E comercial. Nova linha. Ponto. Recebe o value. De quem? Do textbox 1. Ponto. Text. Muito bem. Aqui eu gostaria. Olha. Caso o usuário coloque algum espaço. Então retira o espaço. Com o comando trim. Os espaços a mais. Eu gostaria também que ele convertesse maiúsculo. Comando case. Para o textbox 1. Certo. Aqui. Vou fazer range agora. Para as demais. Eu vou copiar aqui. Para o vídeo não ficar muito extenso. Então são oito. Campos que eu tenho aqui. A coluna B. É a próxima. C. T. E. F. G. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Falta uma. E aqui eu vou ter. A. H. Muito bem. Nova linha para todos. Então aqui eu vou ter. Textbox 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Logicamente. Os campos do tipo número. Não vão usar. O. Upper case. Para convertir em maiúsculo. Então a partir da coluna E. Eu vou tirar aqui o. O. Upper case. Vamos tirar. Parênteses aqui do final também. Muito bem. Eu no momento eu não vou fazer validação. Certo pessoal. É para que tu possa entender como posicionar e inserir o registro lá na última linha. No momento eu também não vou me ater o cálculo. Na próxima videoaula faremos isso. Para que o vídeo não fique muito extenso. Então está lá. Aqui o MSG Box. Cadastrado com sucesso. VB Information. Cadastro. Então está aí. Vamos fazer um teste agora. Certo. Vamos lá. Vamos abrir o formulário. Note aqui. Control. Seta para baixo. 230. A 231 está vazia. Vamos abrir aqui o form. Vou colocar aqui um código. AB 456. O produto. Ele é um mouse. Vou colocar tudo em minúsculo. Mouse. Especificação. Vou encher de espaço aqui. Micro. Soft. Tamanho. Médio. Preço. 50. 10% de desconto. 10% de desconto. No momento eu não estou fazendo o cálculo. Certo. Eu vou estar apenas colocando aqui. Os valores. Está ok. Então está lá. E vou colocar aqui. Novo. Cadastrado com sucesso. Confirmar aqui com ok. Aí depois nós podemos limpar esses campos. Certo. Vou fechar aqui. Vamos lá. Fechar. Control. Seta. Para baixo. Olha aqui. Já está aqui cadastrado. Ok. Na próxima videoaula nós vamos tratar de realizar os cálculos e limpar os campos. Meu nome é Alder Silva. Eu agradeço a sua atenção. E não deixe de assistir a aula aqui no meu canal.